É galera, o meu Coringa vai partir galera, chega aí Coringa, valeu irmão, Deus abençoe, satisfação aí mano, da hora hein cara, da hora, Deus abençoe você e sua família e continua a gente também fazendo sucesso, valeu? E eu tenho um maravilhoso que eu falar, tchau, valeu meu mano, Deus abençoe, vai com Deus.